Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, Lil Coffy trazendo os reacts pesados. Quer reactirar sua música ou lançar sua música aqui no canal? É grátis, não cobra nada, só peça que você se inscreva, ativa e se nem fez parte da gangue. Galera, rumo a mil variado, agradecendo aos 688 inscritos, rumo a mil variado para o sistema. Confere também o vídeo que eu trouxe de desenho para vocês, deu um trabalhão para fazer, mas ficou sensacional o resultado final. E sem demora, já trago para vocês aí o reaction da música do moleque V7, saiu, me sinto bem, produzido por Grande Baine. Bora ouvir aí que nós estávamos esperando no aguardo, já tinha trazido várias prévias lá do sonho do moleque aqui, e nós estávamos no aguardo até quando ele falou que ia sair, nós está aqui. Então, bora ouvir em 3, 2 e 1, não esquece, corrente brilhando, relógio estrelando, aí cima do meu dente, tatuagem mais fácil que chicletes, copo cheio e armado até os dentes. Bora ouvir, bora ouvir, bora ouvir. Ah, mano, olha, eu já tô pensando aqui, ó, em comprar uma casa pra minha mãe, porque é o sonho dela, mano. E um carro pro meu pai, ele quer um Corolla, cê tá ligado, né? Então é isso. Eu me sinto bem, mas Banco topo conquistando tudo pelos seus pais Os mano hoje só empilhar essa grana Deus se mola no pé, hoje os criam os tetos Quero andar de carro com a minha gang Ir no shopping e comprar tudo que for da Nike Vou dar uma casa de presente pra minha mãe E um Corolla pro meu pai, porque o sonho dele Tô empilhando e contando essa grana Enquanto ele só sabe falar merda Eu sei que você quer o que eu tô tendo hoje Mas é antigo passado, os sufocos vão faltar Sem cada dia outubro, vários falador falou pra eu parar Cê fondeu, só vou parar quando atingir a minha meta A fiel do meu lado cancelou todas as piranhas Porque queria tá do meu lado por essa fama Tô de Nike no pé, se pisar dele fudeu Mas é antigo que só andava a pé, tô de carro e se doeu Fica assim porque a prima dele viu, se derreteu Mano, você é um bossa, não sabe com quem se meteu É muito fácil como escrevo, todos rap não tem defeito Ele sempre tem um desfecho, ouvindo esse bicho dando o desenho Ele se mudou comigo, cês acham que não percebo Se estivesse na lama, achava-se que ele estaria chorrendo Eu me sinto bem, mas foi com o topo conquistando tudo pelos seus pais Meus mano, hoje sonho em pilhar essa grana Doce mola no pé, hoje os crios tento Quero andar de carrão com a minha gang Rir no shopping e comprar tudo que for da Nike Vou dar uma casa de presente pra minha mãe E um coral, ó, pro meu pai porque é o sonho dele Olha só, comecei nessa porra e eu não tô só Melhor tô no trap do que no podre Você não é inveja, eu tenho dó Nessa porra eu não quero ser melhor Só quero ter grana e ajudar as menor Vou ser amador nesse game E eu sou tipo pro Faço grana, ela rebola Já sabe que mano, eu começo isso Não vale muito tempo, tenho foco Não falta talento, tô fazendo hate Dez minutos, escrevo nesse beat Com a música mudou de city Faço grana pra comprar uns kits Vamos andar de carrão com a minha gang Rir no shopping e comprar tudo que for da Nike Vou dar uma casa de presente pra minha mãe E um Corolla, ó, pro meu pai porque é o sonho dele E um Corolla, ó, pro meu pai porque é o sonho dele Está aí, canal Tmix7, aí moleque, 27, me sinto bem, cara Música aí que nós já tínhamos esperando há muito tempo aí Produzido por o grande Bini, cara Bora, então, o que achamos da letra? Sensacional, cara A letra do moleque aí é pensativa, cara Beatzão estralando Clipezão Qualidade do começo ao fim, cara A letra, como ele fala Ele quer conquistar tudo Não só por ele Pela mãe e pelo pai Dar uma casa pra mãe Dar um carro pro pai, cara É o objetivo de tudo, tá ligado? Dar o melhor pra nossa coroa Pra nosso pai Pra nossa mãe No caso, eu não tenho pai, tá ligado? Só tenho minha mãe Então dar o melhor pra minha mãe, tá ligado? Porque o meu pai não conhece Mas a minha mãe merece ficar tudo de bom E não está nesse corre aqui Não só por mim Pelos objetivos que eu tenho Mas também pela minha coroa, tá ligado? Galera Achei O V7, como eu sempre falo Ele é massa, cara Na letra Na track dele O flow dele no meio Tanto na metade Ali no começo Por final O flow dele é sensacional A rítmica perfeita A batida Cara Eu começo ao fim V7 é ritmo Já falei pra vocês A música Briguei com a Beat Bateu 10 mil views, cara Quando nós trouxemos aqui A música bateu 10 mil views, tá ligado? A música bateu 10 mil Essa aqui vai bater 10 mil também Não tenho dúvida que vai bater V7 é brabo Gostou? Deixa eu dando like aqui no canal Ative o sininho Rumo a mil variadas pra ver o nosso sistema E agradeço já desde já Os 688 Bora bater mil variadas Fui! Tchau! 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 Tchau!